Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, chegamos ao nono dia da nossa novena dedicada a Dom Bosco, São João Bosco. O nono dia é sempre um dia que nós começamos agradecendo. O Padre agradece a quem nos ajuda, a quem está aqui, a Lumière, a Aurora, nosso seminarista Adriano. Agradeço a você que sempre participa conosco das novenas, que nos acompanha, que envia para conhecidos. Muitas vezes o Padre não responde os comentários, mas eu estou sempre lendo, sempre eu leio, sempre eu leio todos os comentários. Tem pessoas que dizem, Padre, eu envio para 20 pessoas, eu envio para vários grupos de WhatsApp. Padre, eu não perco nenhuma novena. Alguns perguntam, quando será a próxima novena? Então, muito obrigado, muito obrigado. O Padre reza a novena, porque eu estou gravando. Mas, eu não rezo sozinho, eu rezo com você, que está nos acompanhando, você que já faz parte do canal. Continue nos acompanhando. Acompanhando o Padre, eu digo isso com muita humildade, você está acompanhando o próprio Jesus. Que Deus te conceda a graça de rezar, não só de rezar, de se parecer, de se transformar naquilo que nós meditamos, naquilo que o Padre fala. Antes da meditação de hoje, façamos a oração do nono dia da novena. Oração a São João Bosco Ó Dom Bosco Santo, que com tão grande amor e zelo cultivastes as múltiplas formas de ação católica que hoje florescem na igreja, concedei às suas associações o maior progresso e desenvolvimento. Redobrai em todos os corações a devoção à Santíssima Eucaristia e à Maria Auxiliadora dos Cristãos. Acrescentai neles o amor ao Papa, o zelo pela propagação da fé, um solícito esmero pela educação da juventude e grandes entusiasmos para suscitar novas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Fazei que, em cada uma das nações, fomente-se e inicie a guerra contra a blasfêmia, o mal-falar e a imprensa ímpia, fazendo surgir em todas as partes novos colaboradores para as diversas formas de apostolado, recomendadas pelo vigário de Cristo. Agora, em silêncio, apresente a Deus o seu pedido para esta novela. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nono dia da nossa novembro. Nós estamos falando sobre educação, como educar filhos, netos, como educar os nossos estudantes. Você vai educar quando você for educado. Primeiramente, antes de educar, nós precisamos ser educados. Como que nós somos educados? Não somos educados só pelos pais. Não somos educados só nos colégios. Nós somos educados por Deus. Querido pai, querida mãe, querido educador, conheça a doutrina da igreja. Conheça os ensinamentos da igreja. Seja fiel àquilo que a igreja pede. O que a igreja pede não é fácil. O que a igreja nos ensina, muitas vezes, não é fácil. Mas dá certo. Se tiver alguma coisa que esteja irregular na sua vida de fé, de alguém que talvez seja o seu filho, o seu neto, alguém que é muito próximo de você, procure um padre. Tente deixar a vida dessa pessoa conforme os ensinamentos da igreja. Isso traz paz. Isso traz alegria. Educa quem foi educado. Educa quem ama. Que Deus te conceda a graça de receber aquilo que você pediu por intercessão de São João Bosco. Que Deus te conceda a graça de educar na fé e na verdade. Conte com as minhas orações. Conte com as nossas orações, com a nossa amizade. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha prece de Pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de Mãe é que meus filhos vivam em paz. Que eles achem os seus caminhos. Amem e sejam amados. Vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais. Eles filhem os seus caminhos. Louvem e sejam louvados. Sejam recompensados. Que Deus te abençoe. Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias. Minha prece, ó Senhor, é por quem tem um pouco de nós. Minha prece, ó Senhor, é também pelos meus familiares. Que eles achem os seus caminhos. Minha prece, ó Senhor, é também pelos nossos vizinhos. Por quem vive, trabalha e caminha conosco, Senhor. Que eles achem os seus caminhos. Alem e sejam amados. Viva iluminados. Filha ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas. Filha ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e brilhas Ilumina, ilumina, cada passo nas nossas Família Amém